Bom dia, crianças! Como vocês estão? Felizes? Muito bem! Então, hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro, o que a Tia Andréa mandou para vocês antes da nossa aulinha? O videozinho que conta a história dos números, né? Como que surgiu os números? Vocês assistiram? Então, viram como que o homem inventou? Através da necessidade que teve e ele foi inventando formas de fazer a contagem. E depois, como transferir essa contagem para a forma escrita, até surgir os números que usamos até hoje. E os números, a gente sabe que são muito importantes. Estão em vários lugares em que a gente vai. Em vários lugares que estamos, até mesmo na gente, nas nossas roupas, nos nossos calçados. Por onde a gente vai, objetos, temos ao nosso redor um monte de números. Por isso, estudar os números é importante. Agora, hoje, a Tia Andréa trouxe para vocês um estudo de uma tarefinha, que vocês estão vendo aqui, que nós temos que fazer um combinado. Essa tarefinha aí foi uma tarefinha que o papai ou a mamãe buscou lá na escola, certo? E ela vai ser devolvida também, depois que a gente terminar, lá na escola também. Lá na sexta-feira, a mamãe ou o papai vai lá devolver na escola. Só que essa tarefinha tem uma questão muito importante que vocês têm que prestar atenção. O papai ou a mamãe pode ajudar vocês só nessa parte aqui, ó. Tá vendo a luzinha vermelha? Pode ajudar só aqui. Depois, você vai pedir para a mamãe ou para o papai ficar do ladinho e não ajudar vocês. Que vocês vão conseguir fazer isso sozinhos. Porque é só uma tarefinha de números. E vai ser muito, muito facinho, tá bom? Então, ó, combinado é esse. Papai e mamãe ajudam só aqui, ó. Só nessa parte vermelhinha aqui. E aqui embaixo, você vai fazer sozinho. Sozinho não, porque a tia André vai ajudar. Ela vai falar o que é para fazer e você vai fazer do jeito que você dá conta. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui está escrito escola. Mamãe e papai vão ajudar a escrever o nome da escola. Pedacinho do céu. E o nosso pedacinho do céu é o 2, tá bom? Aqui, você vai colocar o nome. O seu nome. Agora, essa parte aí você consegue sozinho, né? Você é muito esperto, já sabe escrever o seu nomezinho. Nem precisa dos pais ajudarem. Aqui embaixo, o nome da professora. Ontem a gente estudou o nome da tia Andréia, não foi? Começava com A, terminava com A. No meio, quais são as letrinhas que a gente usa para escrever o nome da tia Andréia? Lembra? N, D, R, E, E, I, né? Esse aqui a mamãe pode ajudar também. Turma, primeiro ano, nós somos a turma B. Então, você vai vir aqui e colocar um Bzinho bem bonitinho aqui, tá? E só? Aí, agora, é só você e eu. Mamãe não pode ajudar, tá bom? Olha só, tanto que é facinho. Tá vendo essas maçãzinhas aqui? Cada maçãzinha tem que ter um número. Só que tem algumas que a tia Andréia não colocou. É você que vai colocar a sequência dos números. Ó, observe os numerais abaixo e complete os que estão faltando. Então, eu tenho a maçãzinha número 1. Quem é depois do 1? Ó, 1. Aí, você vai e escreve o número aqui. Quem é depois desse número? Você vai e escreve do jeito que dá conta, tá? Depois, número 4. Mas o 4 já tem, então não precisa fazer. Quem é depois do 4? Escreve nessa maçãzinha aqui. Quem é depois desse número que você escreveu? Vem aqui embaixo e coloca o número. Quem é depois desse número? É o número 7, mas o 7, ó, já tem. Não precisa escrever ele de novo. Quem é depois do 7? Coloca o número. Quem é depois desse número? Coloca. Quem é depois desse último número? Coloca. Então, aqui é só colocar os números na sequência. Lembra quando a gente estava estudando os números de 1 até 10? Então, você vai escrever aqui pra mim, ó. Os números de 1 até 10. Certinho? Muito fácil. Então, ó, lembra que a Tia André falou. Sempre quando você for fazer uma tarefinha e que a Tia André tem que falar rápido, né? Você para e ver o vídeo, faz a sua tarefinha e depois você coloca o vídeo de novo, tá bom? E vamos fazer agora o do aquário. Olha como que é facinho. Pinte o aquário que possui mais peixes. Temos dois aquários. Você só pode pintar um. Qual que você vai pintar? Aquele que tem mais peixes. Fácil, não é? Então, vamos agora pro de baixo. Hum, agora nós temos aqui frutas. Temos morango, pera, maçã, banana e abacaxi. O que ele está pedindo? Pra você contar as frutas e colocar o número na frente. Vamos, então? Primeiro tracinho da letra A, ó. Quantos morangos? Você vai vir aqui na bandejinha e contar quantos morangos tem e colocar o número na linha. Na letra B, quantas peras? Você vai vir aqui e ver quantas peras tem. Coloca o numerozinho aqui do lado. Quantas maçãs? Coloca o numerozinho. Quantos abacaxis? Conta lá e coloca o número. Quantas bananas? Conta as bananas e coloca o número. Tá vendo? É super fácil. É uma tarefa de números. E o último. Pinte a fruta que tem mais na atividade anterior. Aqui. Qual a fruta que tinha mais? Que teve o maior número? Você vai ver qual que foi e vai pintar só essa fruta. Tá? As outras deixam em branco. Quando você terminar essa tarefinha, você vai entregar pra mamãe. A mamãe vai guardar pra sexta-feira ela entregar lá na escola. Tá bom? Então, vamos passar pra nossa tarefinha do caderno. Muito bem. É a tarefinha que é sempre atender, que é a fotinha lá no WhatsApp, né? É a fotinha do caderno. Lembra como a gente já aprendeu a colocar a data no caderno? Você vai pedir a mamãe pra te mostrar qual que é a próxima folha, né? Que você vai usar na sequência. Na primeira linha, você vai colocar a data de hoje. 27 do 1. Lembrando que o 1 refere-se ao mês de janeiro de 2021. Vai pular uma linha. E vai escrever assim, ó. Dia do diagnóstico de matemática. Você pode até parar o vídeo, assim, pra você olhar as letrinhas e escrever, tá? Pulou uma linha, sempre pulando uma linha pra não emendar. Pra não misturar uma linha com a outra. E aí, você vai mostrar como que você aprendeu os números e fez bonitinho aquela outra tarefa. Lá na outra tarefinha, não eram os números de 1 até 10? Então, aqui na linha, você também vai escrever agora os números de 1 até 10. Então, você vai lá, coloca 1, faz um tracinho, põe o 2, tracinho, 3, 4, 5, até chegar no 10. Muito fácil, não é? Pula uma linha, aí a última tarefinha tá falando assim. Agora, faça um desenho do vídeo que você assistiu, a história dos números. Se você, por acaso, esqueceu, volta lá no videozinho, assiste o videozinho. E para o videozinho, lá na página, na parte que você mais gostou. Olha lá o desenho e vem aqui no caderninho e desenha do jeito que você conseguir, tá? Quando você terminar o desenho, lembra de pedir a mamãe pra tirar a foto e mandar no WhatsApp, certinho? Então, um beijo da professora e até amanhã!